Se você quer desconto na sua assinatura da Xbox Game Pass, jogos mais baratos do que na loja da Xbox, o link da Global Cards está na descrição. Atendimento do começo até a finalização da sua compra. O menino estava reclamando hoje no YouTube, um gringo aí, falando que não joga mais o Gran Turismo, porque não tem ninguém mais nas salas e só cai três categorias. Está do meio jeito, desde aquela época eu jogava três categorias por semana. Imagina só você entrar num Forza Motorsport e a semana inteira só três pistas. Nossa, olha o carro. Caraca, velho, GT2, cara. Esse sai de frente, sai de traseira, sem tunagem, ele é uma bomba. Olha os caras saindo e entrando na sala para ver se acha outra por causa do carro. Por causa do carro, velho, os caras são bestas, né? Bora lá, bora lá. Uh, vou largar em primeiro. Vixi. Vai, 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 Porsche. O carro da capa do jogo. Nossa, nem me fale. Eu estou muito ansioso para o Forza Novo também. Meu Deus, primeira curva aqui. E... Eu não sei andar com esse carro. Olha aí, eu já vou tomar uma punição já. Oh, meu Deus. Eu estou nervoso, Vedita. O cara está colado aí, velho. O Naja. Nossa, esse carro é bonito, né? Essa setinha, eu esqueci de tirar ela. Ela é chata demais. Tem que virar uma volta limpa, Biel, para você largar na ponta. Espera a galera ir embora. Se você sair da corrida, você tem que sair, voltar de novo e ir no test drive virar uma volta limpa. Bora. Tem um menino da Naja aqui, grudado. Olha o tanto que esse carro acelera, velho. Tem um menino da Naja aqui. Ué, bota de lado e passa aí, ó. Vai rodar. Rapaz, tem um tempão que eu não ando aqui, pô. Me dê uma chance. Ah, esse Forza é Paia, mano. Vamos lá. Agora, acelera essa bomba aí, pô. O cara, o cara meteu louco. Ih, errou lá, hein? Errou lá, hein? Agora ele deve vir na brabeza, hein? Agora ele deve vir na brabeza, na maldade pra buscar. Oi, Diogo. Tamo aqui matando... Mano, esse jogo aqui de 2017. Hoje tem umas duas horas que nós estamos jogando aqui. Qualquer sala tem 20 jogadores. E olha que aqui tem uma porrada de sala, né? 2017. Tem um gringo lá no YouTube reclamando que o Gran Turismo 7 não tem mais ninguém. Meu amigo do céu, velho. Que carro difícil. Essa sala aqui é todo mundo com o mesmo carro e sem tunagem. É difícil, velho. Ó. Essa parte aqui, esse cara tá rápido, né? Pô, podia ter mais uma corrida de Fórmula 1 nessa pista, né, velho? Foi tão top, velho. A última. Lancerstroll se matando. As porradaria. É uma das minhas pistas favoritas. Moço. O Naja aí anda pra caramba, viu? Mas pra quem tá um tempão sem jogar o motor esporte, né? Até que eu não tô ruim assim, não. Tô ruim, né? Moço, tô impressionado. O jogo tá lotado. Na Global Cards ainda tem pra vender. Na Global. O link tá na descrição aí. Olha lá, o menino virou 57, o Naja. Mano, se você compra Overclock com o meu cupom, eu mudei, tá? Agora meu cupom é MUCA10. Aplicando o cupom, você ganha 10% de desconto. Overclock é um produto 100% natural, sem açúcar, desenvolvido exclusivamente pra quem quer mais foco, mais concentração e mais disposição. E aí Tchau.